Hoje começa para valer a Universidade de Trabalho Sujo, o nome que eu criei para dar para os cursos que eu vou começar a oferecer a partir desse mês de julho, a partir do segundo semestre de 2021, agora online, né? Tomei vergonha na cara e também estou contando com a ajuda da querida Manu, dar um salve aqui para ela, que ajudou a colocar essa universidade, pelo menos esse primeiro curso em pé, mas muitas coisas virão, e eu estou começando essa universidade com um curso que eu resolvi, em vez de falar de um assunto específico, eu vou falar de vários assuntos, afinal de contas é o que eu tenho feito aqui no Climatize, no meu canal, então não vou ficar restrito a fazer um curso sobre música, um curso sobre cinema, um curso sobre tecnologia, enfim, tem alguns assuntos mais específicos que poderiam ser abordados, mas resolvi começar com um curso que também não só traz convidados para discutirem o tema principal, como o tema principal é justamente esse primeiro semestre de 2021 que está acabando. Quem colabora com o meu apoia-se já recebeu aí o link para inscrição há duas semanas e pôde se inscrever ao preço de R$ 50,00, e agora paga apenas a metade do preço, que é R$ 150,00. São seis aulas que acontecem entre os dias 5 e 16 de julho, as duas primeiras semanas de julho, sempre segunda, quarta e sexta, sempre às sete da noite. Um horinho ao vivo ali comigo e com sempre um segundo convidado, e a gente discute alguns temas, e como eu tinha comentado durante a semana, eis a programação do primeiro curso da Universidade do Trabalho Sul. O curso chama-se 2021 parte 1, discutindo ao vivo o primeiro ano, o segundo ano do primeiro semestre, a primeira metade do segundo ano do resto das nossas vidas, e há uma reflexão justamente sobre esse primeiro semestre de 2021, a partir de uma série de pontos de vista que eu compartilho com alguns dos meus convidados, que vou anunciar agora. O curso vai ser transmitido pelo Zoom, quem se inscrever recebe no dia do curso o link para poder assistir a aula, a gente está também estimulando a participação das pessoas, e lembrando que apesar das aulas serem gravadas, elas não irão para o meu canal. Então é isso, quem quiser assistir a essas discussões, é isso, né? É o trabalho que eu faço aqui, estou começando a cobrar por isso, eu sei que tem muita gente que já colabora com o meu apoia-se, e também tem gente que queria colaborar, mas às vezes não tem grana, vamos torcer para que essa virada de estação tenha pingado um troquinho a mais aí para você, e que você possa compartilhar aí desse nosso papo, que acontece entre os dias 5 e 16 de julho desse ano, como eu comentei daqui a uma semana e meia, praticamente. O pessoal que não colabora com o meu apoia-se, mais se inscreveu na minha newsletter, vai receber a newsletter com as informações sobre esse curso, e como eu anunciei, eis a programação social. No dia 5 de julho, o meu convidado é o querido Dodô Ajevedo, meu parceiro de DM, e a gente conversa sobre orientalismo e decolonização. O prumo do mundo está mudando para a Ásia, aos poucos a gente está vendo aí o que a gente conhecia por Ocidente, se desfazer aí numa grande falácia, que era o que era mesmo, e a gente começa a ver o Oriente, quando a gente está falando de Oriente, a gente não está falando só da Ásia, apesar do polo magnético desse momento estar sendo puxado pela China, não custa incluir aí o continente africano nessa desocidentalização do mundo. É um momento em que justamente, a partir de um tema que é muito caro ao Dodô, e que palavra cada vez mais recorrente, a gente está se desfazendo aí dos grilhões do colonialismo, que deixou uma série de povos e países completamente reféns do chamado Ocidente, a saber, basicamente, a Europa Ocidental, que conquistou aí de forma imperialista tanto a América inteira quanto todo o continente africano, boa parte da Ásia, e que agora está mudando aí drasticamente, depois de um tempão, de navegações da Península Ibérica, expansões napoleônicas, Império Britânico, Império Norte-Americano, agora vem a China e paira essa sombra pelo resto do mundo e atrai todo o foco de atenção para o outro lado do planeta. Eu e o Dodô vamos discutir bastante sobre isso nessa primeira aula que acontece no dia 5 de julho. No dia 7 de julho, quarta-feira, meu convidado é o querido André Graciotti, que faz o Cine Saio comigo, e a gente fica exatamente na seara desse programa. A gente vai falar sobre o streaming perfeito. Existe um streaming perfeito? Porque a gente viu aí durante a quarentena o hábito de usar streaming, se popularizar cada vez mais, as pessoas tratavam com esse hábito, tanto em áudio quanto em vídeo, o Netflix, o Amazon Prime, o Spotify, o Deezer, as pessoas pagando por esse tipo de serviço, mas a partir do momento em que ficamos quarentenados, esses serviços não só foram cada vez mais acessados, principalmente em detrimento ao rádio e à TV, como aumentou bastante a oferta desse tipo de serviço. Porque estão longe de ser perfeito. A gente lembra aí que qualquer um desses principais canais de streaming, falando especificamente de streaming audiovisual, eles produzem seus próprios conteúdos, e isso é exclusivo de determinados canais, outros detêm os direitos de algumas obras. Então, a gente fica numa situação que, se a gente quer acompanhar tudo o que está acontecendo, a gente não consegue a não ser assinando diferentes canais, o que leva o preço da assinatura a um valor mais caro ainda do que o que era antes a TV por assinatura, e acaba deixando a gente refém, principalmente de uma realidade recente. Porque a gente vai procurar catálogo, vai procurar coisas do século passado, coisas dos anos 50, dos anos 40, dos anos 70 mesmo, e você não acha quase nada. Cada vez mais complicado isso, e a gente fala como isso poderia mudar, além de comentar aí alguns serviços de streaming a partir do hábito que a gente criou durante esse período. Essa é a aula do dia 5 de julho, dia 7 de julho, uma quarta-feira. No dia 9 de julho, sexta-feira, chamo a querida Poli Jobam, que faz o Poli Matias comigo, para falar sobre como o home office pode mudar as cidades. Todo mundo quarentenado começou a trabalhar a partir de casa, então alguma coisa mudou no que diz respeito não só às nossas rotinas, claro, mas às rotinas da cidade. Claro que tem muita gente se deslocando de ônibus, o trânsito continua com um fluxo considerável, mas cada vez mais a gente está reforçando a possibilidade de voltar para o escritório, a necessidade de ter um escritório, a necessidade de estar convivendo diariamente com algumas pessoas, e alguns hábitos como reuniões, alguns encontros que você vai lá, liga o Zoom hoje em dia e resolve em 15 minutos uma coisa que antes você tinha que encontrar com uma pessoa no café, e aí todo o deslocamento. A gente começa a discutir sobre como essa pequena mudança que ainda está em processo é só a semente de uma mudança ainda maior, que inevitavelmente nos leva para um fim de semana de três dias, que também funciona como uma semana útil para muita gente que não está trabalhando nesses três, que vai estar trabalhando nesses três dias úteis do fim de semana. A gente, aos poucos, o conceito de fim de semana vai ficar mais fluido, como o conceito de hora do rush, entre o papo que eu e a Poli discutimos nesta primeira sexta-feira do curso 2021, parte 1. Na semana seguinte, a partir do dia 12 de julho, começamos a segunda semana, e meu convidado é o grande Pablo Miyazawa. A gente comenta sobre a expectativa da vacina, em vários aspectos, não só a expectativa que a gente tinha da vacina antes mesmo de saber que iríamos ser vacinados, a gente começou em 2021 com uma situação completamente tensa, porque existia a possibilidade de ser vacinado, mas a negligência do governo federal acabou fazendo com que o João Doria, governador do estado de São Paulo, puxasse isso para si, criando aí uma celeuma política entre dois ex-aliados, o Jair Bolsonaro e o próprio Doria, e fez com que a vacinação efetivamente começasse a acontecer no Brasil. Agora, a gente tem outras expectativas em relação a essa expectativa sobre qual tipo de vacina, que é uma bobagem, mas, enfim, é um assunto que rolou nesse semestre, expectativa sobre o que fazer depois que ser vacinado, expectativa sobre quando a população brasileira estará vacinada num nível seguro o suficiente para a gente conseguir voltar a algum aspecto da normalidade. O Pablo faz o Aldous Massa comigo e a gente discute bastante esse tema tenso desse primeiro semestre. Aí, na segunda quarta-feira do curso, dia de 14 de julho, é um curso aparelho e o tema é A Subversão como Protesto. A gente comenta, claro, eu, Ernesto Gasperinho e Vladimir Cunha, fazemos o programa Aparelho, que vocês acompanham aqui no meu canal, a gente discute todas as transformações políticas que aconteceram nesse primeiro semestre de 2021, e não foram poucas, como bem sabemos, desde a volta do Lula aos holofotes até a CPI da Covid, passando pelo esvaziamento da narrativa bolsonarista, e, ao mesmo tempo, agora a gente acabou de ver um escândalo de corrupção envolvendo as merdas desse governo, mas a gente mostra também como a reação em relação a esse governo também está mudando. a gente está aos poucos conseguindo detectar métodos, a própria saída do Ricardo Salles ontem tem a ver com uma tentativa de abafar o escândalo da compra superfaturada da vacina indiana, mais um rolo que a família Bolsonaro queria meter o Brasil no meio, que, infelizmente, foi descoberto e está sendo investigado pela CPI da Covid. Mas uma série de iniciativas, desde coberturas da própria CPI até sites, podcasts, campanhas publicitárias, mostraram que tem uma outra abordagem em relação a esse governo, que é uma abordagem mais cínica, mais agressiva e mais subversiva, exatamente, fugindo aí dos padrões de confronto tradicionais, a coisa do fora Bolsonaro, e vão para além disso, mostrando para as pessoas como é que essa merda de governo estraga ainda mais a nossa vida, principalmente se a gente leva em conta esse tempo de pandemia, esses 500 mil mortos que conseguem nos empilhar nesse um ano e meio de coronavírus no Brasil. E, finalmente, no dia 16 de julho, a última sexta-feira e a última aula desse curso, o primeiro curso da Universidade de Trabalho Sul, onde eu convido o mestre Pena Schmidt para conversar sobre o futuro dos shows. Pena, vocês sabem, já entrevistei ele aqui no Bom Saber, e também, justamente quando começou isso, um pouco da discussão que a gente vai ter já estava meio plantado lá e a gente vai conversar sobre o que acontece com o mundo dos shows, uma vez que estamos, aos poucos, voltando à normalidade. As pessoas vão voltar a assistir shows, as pessoas vão ficar seguras em relação aos shows, em relação aos artistas, como é que eles estão com isso. E também, o que se aprendeu nesse período? A live segue como um formato a ser utilizado? Enfim, são os temas e os convidados do primeiro curso da Universidade do Trabalho Sujo. O link para a inscrição está aqui na descrição do vídeo, bem como o link para o Apoia-se. Então, se você quer ganhar um desconto de 50% nesse curso, entra lá no Apoia-se, colabora com o meu trabalho e depois faz a inscrição e seguimos. Lembrando que as aulas não serão, elas serão gravadas, mas não serão publicadas aqui no canal, ou seja, quem viu, viu, e as vagas são limitadas. Tem gente perguntando se dá para assistir aulas avulsas. Eu estou respondendo esse pessoal, tem gente que tem compromisso, nos outros dias teve interesse em algumas aulas, mas não pode assistir a todas. Eu vou conversar sobre isso com cada uma das pessoas que entrar em contato. Se tiver mais alguma dúvida em relação ao curso, trabalho sujo por e-mail arroba gmail.com, me manda um salve lá que eu digo o que dá para ser feito em relação à sua participação nesse curso. Lembrando aí que o link está na descrição do vídeo. Espero que você colabore, portanto, com o meu trabalho para a gente poder compartilhar essas discussões tão importantes para os nossos dias. Eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias. Todo dia estou aqui no meu canal no YouTube sempre comentando essa época estranha que a gente está atravessando e também dando dicas de como suportá-la. Se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal, aperta o sininho, sempre tem dois vídeos por dia, já falo qual foi o vídeo que eu abri nessa quarta-feira e qual é o vídeo dessa quinta-feira e também, como eu comentei, estou no Apoia-se. O Apoia-se você não só ganha desconto para o curso que eu acabei de anunciar, bem como vou anunciar cursos futuros que também fazem parte do desconto de quem colabora com o meu Apoia-se e também recebe sempre nos fins de semana a newsletter Trabalho Sujo. por e-mail que antecipa os vídeos que eu publico na semana seguinte, tirando o Climatias, que esse eu gravo todo dia. O que mais? Essa história aí, hein, da Covaxin? muita merda vai rolar ainda, muita merda vai rolar. Isso parece ter sido plantado pelo próprio governo para poder tirar alguma responsabilidade do próprio Bolsonaro, mas parece que as coisas estão se enrolando cada vez mais e já virou pauta da CPI da Covid. amanhã a gente tem justamente o cara que está fazendo essas denúncias que já está a pedido da própria CPI com segurança 24 horas, né? E o próprio Onyx lá falou que, ah, você vai se ver com Deus, mas vai se ver com a gente também, né? Uma clara ameaça gangster para isso que aconteceu, né? E é, bate aí num calo, né? Que o governo Bolsonaro, como toda boa ditadura, faz questão de não fiscalizar a própria corrupção para dizer que não há corrupção, né? E o tema corrupção é muito caro para muitos eleitores esse verbo e até então eu ficava o tempo todo batendo no peito que o governo não tinha nenhum caso de corrupção, como se Flávio Bolsonaro, né? Não tivesse comprado aquela mansão ali do nada, né? Tá papo de rachadinho, enfim, sabemos, né? Mas eu entendo que também muita gente está cada vez mais pessimista com isso, a sensação de que não vai dar em nada, mas é importante a gente passar isso para frente, né? Mostrar o que está acontecendo e também não ficar apontando o dedo, sabe? Acho que agora é uma hora de mostrar assim, cara, olha aí o que está acontecendo, sabe? Você concorda com isso? Você quer que isso continue assim? Porque é isso, é uma corda de ganho que você está tomando conta de um país e aparelhando o país cada vez mais, né? Teve a história lá da PL sobre a demarcação indígena também, puta notícia horrorosa e a boa notícia, mas ao mesmo tempo não é uma notícia simples assim para ser comemorada pura e simplesmente, é claro que esse sujeito horroroso merece o pior, mas a queda do Ricardo Salles, né? Entrou um cara aí, eu nem vou lembrar o nome dele, que também parece que é a farinha do mesmo saco, mas parece que pelo menos ele não é tão escroto e tão ligado aos madeireiros quanto o Salles, né? E a investigação sobre o Salles está indo para os Estados Unidos, Vai ter o celular dele vai ser aberto lá fora, a gente vai ver com quem ele tinha contato, enfim. A chapa vai esquentar, mas ao mesmo tempo, como ele não é mais ministro, ele entra num processo que acaba demorando e tal, mas vamos torcer aí para pelo menos ele não fugir do Brasil, como vários ratos bolsonaristas estão lá, né? Nos Estados Unidos, felizões, porque estão cagando regra do outro lado e não podem ser presos por aqui. Enfim, tem muita gente que já se agilizou nesse sentido, eu não duvido nada que o Ricardo Salles também tem esse destino. Mas, enfim, né? A saída desse sujeito abjeto de um ministério tão importante já é motivo para a comemoração, né? Não é motivo para a comemoração porque o governo ainda é Bolsonaro e toda essa cháudra ainda está lá. Mas as coisas estão mudando. As coisas estão mudando. Ontem foi dia de Pauli Matias, o programa que eu faço com a Poli Jóvel e a gente resolveu falar sobre Paulo Mendes da Rocha, grande nome da cultura brasileira, arquiteto que faleceu há pouco tempo e já tinha comentado sobre ele aqui no Climatias, mas resolvi me aprofundar no tema nesse Pauli Matias que entrou ao ar ontem às nove da noite. hoje, quinta-feira, é dia de DM. Eu e o Dodô conversamos sobre o segundo protesto contra o governo Bolsonaro e como isso está intimamente ligado ao que a gente vai ver a partir de 2022. Na verdade, a gente chega à conclusão no final do programa chamando o programa de eleições 2022 porque a gente se debruça sobre o que aconteceu. A gente volta para 2013 também para falar o que aconteceu naquela época e como é que a gente chegou aqui e também comenta sobre como outros casos que estão acontecendo em paralelo a isso vão inevitavelmente definir o nosso rumo em 2022 e como é que a gente consegue o voto do bolsonarista ou o voto do isentão para fugir disso, parar de ficar pensando em terceira via e tirar esse desgraçado do poder. o DM vai ao ar hoje às nove da noite então se você assinou o canal apertou o sininho vai receber a notificação se não faça isso e aproveita aí e se inscreve dá um like aí no vídeo comenta enfim estou aqui todo dia nessa labuta e continua por muito tempo vamos ver semana que vem vacino finalmente hoje abrindo sol um dia bonito e é isso assim chego ao fim de mais um Climatias lembrando aí se inscreve aí no curso vai ser massa eu garanto e é isso até amanhã